Óculos escuros, viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Butina e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar o desejo que eu tenho de brilhar Super-star, vou ser a nova estrela Super-star, uh, uh Super-star, todos vão gostar Super-star, no top eu vou chegar Uh, mil paparazzis estarão fazendo fila Pra simplesmente vir aqui me entrevistar Milhões de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Super-star, é por mim que você busca Super-star, ha, ha, ha Super-star, super-estrela Super-star Tenho os meus sonhos, sei que posso alcançar Sonhos distantes e por eles vou lutar Estou aqui Meu momento é agora sim Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de brilhar Super-star 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 Vou ser a nova estrela Super-star Uh, uh, uh Super-star Todos vão gostar Super-star Super-star No top eu vou chegar Super-star Vou ser a nova estrela Super-star Uh, uh, uh Super-star Todos vão gostar Super-star Super-estrela Super-star Gente... Dariño-da-roba-san But he wasn't a match Wrote some songs of a reiki Now I listen and laugh Even almost got married And for being so thankful Wish I could say thank you to Malcolm Cause he was an angel One time me love One time me patience And one time me pain Now I'm so amazing I've loved and never lost But that's not what I see So look what I got Look what you taught me And for that I say Thank you Next I'm so freaking grateful for my ex Thank you I'm so freaking Spend more time with my friends Are you worried about nothing Plus I'm at someone else We haven't bothered discussions I know they say I'm on so fast But this one gon' last Cause her name is Ari And I'm so good with that She taught me love She taught me patience How she handles pain That she's amazing I've loved and never lost But that's not what I see Cause look what I found Ain't no need for searching And for that I say Thank you Thank you Next I'm so freaking grateful for my ex Thank you Next I'm so freaking grateful for my ex Thank you Next Next Thank you Next Next Thank you Next I'm so freaking One day walk on the aisle Holding hands with my mama I've been thanking my dad Cause she grew up from the drama Only one knew that it was real bad We'll make that shit last God forbid something happens At least this song is smashed I've got so much love Got so much patience I've learned from the pain Our turn not amazing I've loved and never lost But that's not what I see Cause look what I found Ain't no need for searching And for that I'll say Thank you Next I'm so freaking grateful for my ex Thank you Next I'm so freaking grateful for my ex Thank you Next Thank you Next Thank you Next Yeah Thank you Next Next Yeah 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 Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com 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 amor Amor, admirador secreto, o meu mundo se encheu de cor O meu mundo se encheu de cor Quem é você, que me liga toda noite antes de dormir? Estou ficando apaixonada por você Quando eu ouço a tua voz eu começo a sorrir Meu admirador secreto, eu Fico acordada esperando você me ligar E quando diz alô eu já começo a imaginar Conto segundos pra saber quando eu vou te encontrar Quero ter você aqui perto Tô falando sério, gosto mesmo de você Chega de mistério, anda logo, vem me ver Vem me olhar nos olhos, cara a cara pra valer Não fica com medo, eu juro, eu não vou te morder Admirador secreto, você é o meu primeiro amor Admirador secreto, o meu mundo se encheu de cor Admirador secreto, o meu mundo se encheu de cor O meu mundo se encheu de cor Quem é você? Eu gosto de ficar no meu canto Em um lugar com muita gente eu me espanto Mas quando dá o estalo eu já sei E não consigo esconder de ninguém Quanto vale achar alguém Que você quer escutar No olhar Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa que brilha Tem alguma coisa que brilha Tem alguma coisa que brilha E que eu amo encontrar E que eu amo encontrar As vezes eu pareço distante Perdido é um pensamento importante Mas de repente bate o olho Eu já sei Eu não consigo esconder de ninguém Enquanto vai achar alguém Que você quer esconder de ninguém Que você quer escutar Que você quer esconder de ninguém Eu quero esconder de ninguém Eu quero esconder de ninguém E que eu amo encontrar E que eu amo encontrar Eu quero te escutar até o sol raiar Eu quero te escutar até o sol raiar Eu quero te escutar até o sol raiar Eu quero te escutar até o sol Quanto vale achar alguém que você quer escutar No olhar Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa que brilha No olhar Tem alguma coisa Tem alguma coisa Tem alguma coisa que brilha Tem alguma coisa que brilha E que eu amo encontrar Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubro a vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Não importa o que acontecer Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Aqui no meu quarto Eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Com medo e coragem Descubro a vantagem Descubro a vantagem Que às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Posso não ser A menina dos olhos Menina dos olhos Menina dos olhos Mas acho que sei o que é Ser uma amiga E ser divertida Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Eu canto assim Eu sonho assim Eu sonho assim Eu sonho assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Oh 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 Beijar sem ter se apaixonado Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, aonde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até com as minhas amigas você quis implicar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor me deixe em paz Porque eu já não quero mais isso pra mim Então me ajuda, se toca, se desgruda Me solta, me sufocou Chegamos ao fim Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Perdeu o posto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Perdeu o posto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete De hora em hora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, onde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho você quer censurar Amor chiclete, comigo não cola Você encheu tanto o saco que tive que te dar A senha do celular, para de perturbar Até com as minhas amigas você quis implicar Amor chiclete, comigo não cola Então sai, por favor me deixe em paz Porque eu já não quero mais isso pra mim Então me ajuda, se toca, vê se desgruda Me solta, me sufocou, chegamos ao fim Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora Que boy chiclete, chiclete, que boy chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Que boy chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e jogo fora A FESTA VAI COMEÇAR Dance, 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 abbiamo Dance, 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 oh Todos numa grande alegria, hoje é meu dia de festejar Meus amigos em volta sorrindo, se divertindo Melhor não pôde estar Hoje é festa da Cinderela Qual meu nome? Larissa Manoela Todos cantam parabéns Entre nessa você também Quero te abraçar Comemorar Quinze anos de vida com você Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance Dance, dance Like this Todos numa grande alegria Hoje é meu dia De festejar Meus amigos em volta Sorrindo Se divertindo Melhor não pôde estar Hoje é festa da Cinderela Qual meu nome? Larissa Manoela Todos cantam parabéns Entre nessa você também Quero te abraçar Comemorar Quinze anos de vida Com você 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 também Você também Você também Dance, dance 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 Passo na tua rua É o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Faça me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Yeah, yeah Passa me dar as mãos Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador Eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor Eu tenho um Yorkshire e eu tenho um vacê Eu tenho um chip dog que parece com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Sem coleira eu passeio com você Meu coração bate mais forte, pode crer Te amo tanto que não vai faltar ração Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá Com sorte aquela gata vai aparecer Aquele lambe, lambe, um love, love com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Ih, ele é legal mesmo, hein? Como eu amo meu cachorro Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Vai, pega! Corre, corre! Pega! Ufa, pegou Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo que eu vou também E você sabe bem, que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vida se piscar Hoje a noite é nossa Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo que eu vou também E você sabe bem, que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Hoje a noite é nossa 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 Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo que eu vou também E você sabe bem, que a gente vai além Pisa fundo, chega junto Tô querendo me acabar Sua boca pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vista se piscar Ah, 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 ah